Eu estou aqui com Arkay Manen, da Barakat Internacional, que vai nos falar sobre os planos comerciais da empresa dele com o Brasil. Arkay, você pode nos falar um pouco sobre a sua empresa? Barakat, the very word meaning in Arabic... A palavra Barakat, em árabe, significa prosperidade, e nosso grupo se intitula Barakat International Group. A empresa surgiu há 40 anos já no negócio de importação e distribuição de frutas e vegetais na região dos Emirados Árabes, e nós somos especializados na distribuição de alimentos para cadeias de hotéis e caterings. A indústria hoteleira da região cresceu vertiginosamente nesses 40 anos, e nós fomos os primeiros a entrar nessa importante cadeia. A partir daí, a Barakat International iniciou sua distribuição de frutas e vegetais e passou a adicionar valor a seus produtos, fazendo a higienização, controle de porção e embalagens a vácuo dos alimentos em sua fábrica instalada há mais de 20 anos na região. Agora nós trabalhamos com carnes, aves, frutos do mar e massas. Importamos esses produtos de diversas regiões, e claro, o Brasil contribui muito com essa categoria de produtos, e nós estamos também adicionando valor a esses produtos, assim como fazemos com frutas e vegetais. Como você acha que a Câmara Árabe pode ajudar importadores árabes a trabalharem com empresas brasileiras? Essa é uma boa pergunta, uma pergunta válida. Nós estamos tentando nos comunicar. O idioma foi a maior barreira. E ter a Câmara Árabe auxiliando os negócios entre importadores e exportadores é excelente. É um trabalho fantástico. Nós estamos empolgados, já não temos mais barreiras linguísticas, então, mesmo quem não fala o português pode fazer negócios agora. E nós somos gratos à Câmara Árabe por isso, e estamos muito satisfeitos. Obrigada pela sua entrevista.